Salve galera, beleza? Tá iniciando aí mais um vídeo para o canal E aqui ó, como se testa o sensor TPS Sensor do ângulo da borboleta Que é muito fácil galera ó Tem aqui ó, tem dois fios amarelos aqui ó Vou ver se eu desencaixo aqui Aqui É muito fácil, ó, desencaixou Tá aí, desencaixou aqui ó Tá aí É, tem aqui dois amarelos né Tem um amarelo com a listra vermelha Não é, é esse aqui ó Que é totalmente amarelo Então tem esse aqui verde Tem esse aqui, não é ele E tem esse aqui amarelo Então é esse aqui ó, esse aqui é do sensor TPS Esse fio amarelo aqui Então vamos testar nele aí com multímetro Na escala de 20V contínuo Tá aí galera, pelo lado de cá ó Aqui ó, encaixa aqui ó É Esse encaixa aqui É esse fio aqui ó Amarelo aí É, tem um aqui da listra vermelha Amarelo com vermelho Não é ele É esse fio amarelo Tá aí ó, totalmente amarelo Então é aqui galera ó É, eu despelei aqui um pouco Ele aqui ó Tá aqui ele aqui Depois eu vou isolar É, aqui a gente vai colocar A ponta de prova vermelha aqui Nesse fio aqui amarelo Só lembrando que tem que estar encaixado aqui ó E a ignição da moto tem que estar ligada Colocar a ponta de prova aqui vermelha E a ponta de prova negativa do multímetro Vamos colocar aqui no negativo na bateria Prontinho galera, coloquei aqui ó É, ponta de prova preta aqui na bateria E a ponta de prova vermelha no amarelo É, só lembrando que tá encaixado né O encaixe lá tá encaixado E a ignição da moto tá ligada Agora a gente vai girar o acelerador da moto E vai começar a subir aqui ó A voltagem vai começar a subir Ele vai chegar aqui mais ou menos nos 4 volts E 25, 24, 23, essa faixa Então vamos começar a acelerar a moto Vamos acelerar Vai começar a subir, é, é a voltagem Ó, começou a subir E só lembrando que não pode cair Quando você estiver acelerando não pode cair Se cair a moto vai começar a falhar Então vamos acelerar Ó, 1 volt 2 volt Ó, 3 volt Não pode cair Ó Tá aí ó Não pode cair nada 4 volt Ó, 4.25 volt Então aqui, tá normal E só lembrando que a voltagem não pode cair Se a voltagem cair Quando o acelerador tiver topado É porque tá com defeito no sensor TPS Prontinho ó Desacelerei Vou acelerar totalmente Então 4.24 volts Então tá tudo normal Sensor TPS, ok Então galera, é dessa forma que testa o sensor TPS É mais na frente aí né É porque a moto aqui tá sem tanque E eu vou ensinar pra vocês como testar É a sonda lâmina Então tá aí mais um vídeo pra vocês Espero que tá ajudando Se inscreve no canal Deixa aquele like Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau